Olá Aline Canuto, neste momento eu me encontro na rua Braulio Montenegro número 10 na LG Farma aqui em frente ao Unicompra Novo, aqui ao meu lado direito encontra-se a Bruna que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total as ofertas e promoções que você só encontra aqui na LG Farma Muito bom dia Bruna, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto Bom dia Juliana, bom dia Aline, bom dia a todos os ouvintes mais uma vez aqui pessoal com várias ofertas, iniciando o dia com as vitaminas o quão importante é bom a gente cuidar da nossa imunidade e olha só, as vitaminas de A a Z, estamos com diversas ofertas aqui nela tem tanto para mulher como para homem, a partir de R$ 29,90 e o melhor, com 60 comprimidos, dá para dois meses ou se for duas pessoas que for tomar, 30 dias para cada uma e para você mulher que está com cabelo, unha fraca, também temos aqui o Lavitan, cabelos e unhas também com 60 comprimidos, Juliana, para fortalecimento, unha quebradiça então assim, é muito bom para você mulher que está com esses tipos de probleminhas e olha, o melhor de tudo, para você que pratica esportes chegou aqui o Lavitan Esportes, para energia, para dar mais vitalidade para você correr, praticar exercícios físicos, é muito bom e gente, a Nova Algina também continua em promoção aqui temos o genérico a partir de R$ 15,00 e tantas outras ofertas Muito bem, Bruna, fala para a gente, lembrando aqui aos nossos ouvintes e espectadores o horário de funcionamento da LGFA Olha só, de segunda a sexta, das 7h até as 10h da noite no sábado, de 7h da manhã até 9h30 e no domingo, a partir das 8h até as 7h e também, para você que não pode vir, a gente faz entregas, levamos até a sua casa é só chamar no 9938-5505 e chega bem rapidinho É o Quero Delivery, né? E tem também o Instagram, para quem quiser acompanhar as ofertas as novidades que também estão sendo sempre postadas no Instagram Isso, LG Pharma, né? Isso, todos os dias a gente postamos diversas ofertas lá no arroba, LG Pharma, A com dois A no final todos os dias a gente está repostando, passando diversas promoções Bruna, muito obrigado, tá bom? Por sua participação mais uma vez aqui no Embalo Total Há algo que você gostaria mais de dizer? Não, só isso mesmo E olha pessoal, não se limitem só ao que a gente fala aqui Venham até aqui, tem várias coisas também em oferta, tá? LG Pharma, nossa receita é a sua saúde Diretamente da LG Pharma para o programa de maior audiência do rádio Alagoano Programa Embalo Total com Aline Canuto, repórter Juliana Neves E olha só isso